Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas E passado o carnaval eu não me esqueci e trouxe as principais notícias de janeiro pra vocês Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever E vamos começar então porque esse começo de ano não tá exatamente atribulado de notícias Mas tem algumas coisas que vão repercutir bastante aí no ano de 2024 E a gente não pode deixar de começar falando sobre a retração que aconteceu Com relação à vendagem de livros no Brasil em 2023 Essa queda foi registrada em torno de 7,13% Totalizando 54,4 milhões de unidades vendidas O que representa 4,2 milhões de livros a menos do que em 2022 Isso acabou acarretando também uma diminuição de 0,78% no faturamento das editoras Então o meio comum todo saiu de 2022 em 2,54 bilhões pra 2,52 bilhões em 2023 Como a diminuição no faturamento é menor do que a diminuição da vendagem dos livros Uma das coisas que ajudou a diminuir essa diferença Foi exatamente os aumentos sucessivos que a gente teve nos livros no ano de 2023 Esse aumento é de 6,83% em relação ao ano anterior Então o preço médio do livro hoje no Brasil está em média R$ 46,39 Esse aumento acabou sendo muito impulsionado por conta das altas sucessivas que a gente teve nos custos em 2022 E que vem vindo desde a época da pandemia Principalmente no que se refere a gráficas e insumos Papel, tiragem e essas outras coisas que impactam diretamente no preço final do livro Um efeito que aconteceu em 2023 que acabou surpreendendo o mercado Foi que o período do Natal, que geralmente é um período de alta das vendas Desapontou o mercado Porque teve uma queda de 13,41% com relação ao ano anterior Mesmo com um aumento de 12,38% no preço médio do livro O que a gente pode notar é que o aumento do preço do livro Ele provavelmente seguirá como uma tendência no ano de 2024 Inclusive já tem algumas tretas rolando com livros que antigamente seriam livros mais simples Sendo vendidos a mais de R$ 100 Porque é exatamente através do aumento do preço do livro Que as editoras conseguem diminuir a sua perda Os seus custos com relação à matéria-prima, papel Que continuam subindo constantemente E aí a pesquisa aponta que uma das buscas por alternativas Ela tem passado exatamente pela implementação de mais feiras Então, a gente tem sempre as Bienais Mas agora em São Paulo tem uma série de outras feiras do livro Tem feiras do livro e Bienais sendo feitas em outras localidades do país Mas que o impacto do fechamento de grandes redes livreiras Como a gente bem noticiou aqui Com a Saraiva, com a Livraria Cultura, entre outras Impacta demais na vendagem E também impulsiona o preço do livro para cima A única certeza após essa matéria que foi feita É que o mercado como um todo precisa buscar uma revitalização Seja através de estratégias mais interessantes de precificação Ou seja mesmo no modo como a gente produz o marketing para esses livros Como tornar os livros verdadeiramente interessantes para a galera E fazer com que as pessoas comprem isso no dia a dia delas Não apenas em datas comemorativas Porque não está sendo o suficiente para suprir Por exemplo, como foi no Natal, que foi abaixo Mas também ser uma constante para a vendagem de livros Mas se vocês tinham expectativas que o preço do livro ia cair em 2024 Realmente não são boas notícias Agora uma coisa que está se tornando tradicional aqui no nosso girinho de notícias Nas nossas notícias mensais É a utilização de IAs generativas de texto Então, chat GPT, entre outras E teve uma notícia em janeiro que eu não sei muito bem como O que pensar sobre essa notícia? Basicamente, a autora japonesa Rie Kudan Laureada com um prestigiado prêmio literário do Japão Ela revelou que aproximadamente 5% do seu romance Foi escrito com o auxílio do chat GPT Que é uma IAD generativa de texto Ela acredita que essa tecnologia permitiu expandir o potencial criativo dela O livro em questão em que ela utilizou isso É o Tokyo To Dojoto Algo como A Torre da Compaixão de Tóquio E é uma história que é ambientada em uma Tóquio futurista E gira em torno de uma torre prisão Projetada por uma arquiteta para questionar a sociedade A incorporação da IA é um tema presente no enredo E a própria criação do livro utiliza essa abordagem De utilizar o chat GPT em algumas partes do texto Exatamente como uma abordagem inovadora para essa mecânica A Kudan expressou seu desejo de manter uma boa relação com a IA Utilizando-a como um meio para liberar essa criatividade De obras que ela queira trabalhar E aí fica uma sensação meio estranha Porque apesar do livro ter relação com IA generativas E ela utilizar isso para incorporar algumas conversas Que ela teve com o chat GPT no seu livro Abre um precedente estranho E não estou falando necessariamente que o livro é ruim Ou que a autora fez algo desonesto Mas eu não sei muito bem como me sentir com relação a isso Essa utilização para uma obra específica Para mim eu acho que está tudo ok Está tudo tranquilo nesse sentido Porém eu acho que abre um precedente Que a gente sempre tem que ficar muito de olho O que nos leva para uma notícia que ocorreu na França Que foi a criação de uma certificação contra o uso de IA Ou melhor, para indicar a utilização de IA ou não A editora Libre Nova Em colaboração com a Labelle Creation Maine Uma empresa de certificações francesas Que foi lançada em 2023 Introduziu um selo de garantia editorial Para assegurar que os livros autopublicados Foram genuinamente escritos por seres humanos Que os passarinhos não param de berrar na minha janela A Salmaritacas Essa iniciativa da editora Surgiu justamente como uma resposta Ao crescente número de obras literárias Autopublicadas especificamente no KDP da Amazon Que é o sistema de autopublicação E que essas obras acabam sendo produzidas Com o auxílio desses softwares De inteligência artificial generativa Estes livros em específico Apesar de serem criados em um curto espaço de tempo Frequentemente eles contêm erros factuais significativos Que é, às vezes, alguma informação que está ali incorreta Ou inverídica Ou simplesmente o chat GPT Ele dá uma informação que nunca aconteceu E acaba sendo um problema bastante comum Nesses textos gerados pela IA A LibriNova busca fornecer aos autores Uma forma de diferenciar suas obras no mercado Permitindo essa aplicação do selo Então é um selo de Este livro foi realmente feito por um ser humano Que vai estar na capa dos livros Caso eles desejem Aí o mais interessante é que este é um selo Especificamente da editora LibriNova Mas a ideia da editora é atrair as outras editoras Para que seja um selo utilizado nacionalmente na França Então qualquer editora poderia utilizar este selo Essa medida em específico Ela está refletindo exatamente essa preocupação de autenticidade Direitos autorais, questões literárias Que estão sendo muito debatidas e expandidas por conta da utilização das IAs E com esse selo A intenção principal é ressaltar o valor da criação humana Mesmo que as IAs continuem sendo desenvolvidas e se aperfeiçoando Então é aquela coisa de uma IA Porque ela é basicamente um sistema de estatístico Em que ela calcula a probabilidade de uma palavra fazer sentido naquela frase ou não E por isso ela consegue construir textos Ela não possui criatividade inata Ela não é uma IA que vai trazer alguma coisa criativa para o meio Então basicamente é reforçar o quanto a criatividade humana é mais forte Do que qualquer coisa gerada por inteligência artificial Aqui no Brasil a gente vem constantemente reparando também Que no KDP, na Amazon Vem aumentando bastante os livros gerados por inteligência artificial Alguns já indicam isso no próprio texto Alguns autores falam Ah, foi feito por fulano com o auxílio dessa inteligência artificial Mas realmente é um assunto bastante espinhoso Até porque inteligências artificiais generativas Precisam ser treinadas com obras que já existem Então tem toda uma questão de regulamentação E de questões autorais mesmo De direitos autorais que ainda não foram debatidas pela sociedade E aí uma notícia muito importante para os quadrinistas E acho para as pessoas que acompanham o meio como um todo É que no dia 30 de janeiro Que é o dia do quadrinho nacional A fundação da Biblioteca Nacional Anunciou a criação de uma nova categoria em seu prêmio literário Que vai levar o nome de Adolf Eisen O Eisen foi um jornalista de origem judaica e russa Que foi naturalizado brasileiro E é reconhecido pela sua contribuição significativa ao universo dos quadrinhos no Brasil Tendo sido responsável pela introdução e o licenciamento dos primeiros quadrinhos americanos aqui no Brasil Com personagens como o Mandrake, o Flash Gordon E ele também foi pioneiro na produção de suplementos de quadrinhos em jornais nacionais Além de ter fundado a primeira editora do gênero brasileira especializada Que foi a editora Brasil América Limitada O prêmio Adolf Eisen será incorporado às categorias já existentes do prêmio literário da Biblioteca Nacional Que tem uma premiação aí de 30 mil reais ao vencedor Portanto, é um prêmio que busca reconhecer e valorizar artistas, escritores Do segmento dos quadrinhos no Brasil Para honrar o legado do Eisen e o fomento à cultura das HQs E aí a FBN informou que em breve a UAD deve divulgar o prazo para as inscrições As regras de participação por meio de edital Abrindo caminho aí para novos talentos E é sempre legal ter essas premiações que premiam mesmo com valor monetário E não apenas uma estatueta e fama Uma galera que está produzindo aí quadrinhos bem diferentes Bem importantes para o cenário nacional E agora a gente não podia deixar de comentar a notícia mais importante desse começo de ano Que foi toda a treta do Catarse com a editora Script Basicamente, o que aconteceu? A editora Script utiliza a plataforma do Catarse Para fazer financiamentos coletivos de algumas obras Mas nos últimos anos estava utilizando também Para poder fazer alguns saldões Ou alguns chamamentos de venda em conjunto Do tipo, ah, esse quadrinho, mais esse quadrinho A gente vai fazer um preço promocional Porém, o que aconteceu? Eles fizeram um saldão Acho que foi talvez um dos últimos do ano passado Em que era um grande saldão de vendagem da editora Script E aí, beleza, ocorreu o saldão Eles venderam bastante e tal E começaram a enviar os produtos Porém, algumas pessoas que participaram dessa venda Elas receberam alguns quadrinhos Não todos os que elas haviam comprado E uns bilhetinhos de tipo Ah, nossa, o tal produto que você pediu está esgotado Entre em contato com a gente Que a gente vai, sei lá, reverter e etc O que já gerou uma comoção na bolha quadrinística brasileira Porque realmente é uma prática bem estranha Aí, como se isso não bastasse Como se os ânimos já não estivessem acirrados O Márcio Rodrigues Que já trabalhou na editora Script Que é pesquisador E um grande profissional do meio dos quadrinhos Já tendo trabalhado como tradutor E também como curador na própria Script Fez uma reclamação No reclame aqui Onde ele apontava que o Catarse Que é essa plataforma de financiamento Estaria sendo conivente com a editora Script E aí, através disso A gente começou a saber bastante coisa por trás E também o Catarse foi meio que chamado a ação E por conta de ser algo no reclame aqui O próprio Márcio foi atualizando Com as respostas que ele ia recebendo do Catarse Aí, basicamente, a resposta do Catarse Foi que, em relação ao editora Script Ela está bloqueada no Catarse Então ela não pode abrir novas campanhas Até que questões pendentes Sejam completamente resolvidas E aí, obviamente, tem todo um papo bem organizacional do Catarse Sobre qual é o intuito mesmo da plataforma O que eles buscam fazer Qual é a missão da empresa Mas, basicamente, a Script foi bloqueada Aí, uma outra questão que surgiu Por parte dessa reclamação É com relação a essas ações de saudão e promoção Que são meio, tipo, para limpar o estoque das editoras E aí, o Catarse também respondeu isso E aqui eu abro aspas E aí, informações dadas diretamente ao pessoal do Fora do Plástico Que investigou mais a fundo Bem como o Vini, do Dois Quadrinhos O Catarse informou, né Que esse bloqueio se dá para todas as editoras na plataforma Então, basicamente, o Catarse está fazendo aquilo Que todo mundo que utiliza a plataforma já sabia E muita gente do meio já criticava Que é o fato de que Ela não é uma plataforma de venda Ela não pode ter esse tipo de saudão dessas promoções Ela é uma plataforma para financiamento de novos projetos Para gente que, talvez, não tivesse acesso ao cash necessário Para poder implementar um projeto Conseguir isso através do apoio popular Então, esses saudões estão proibidos para todos os participantes Dentro da plataforma O quanto isso realmente vai ser feito Vale a gente ir acompanhando A gente vai ficar atento às notícias Mas, com relação ao script Até o momento, não tivemos nenhuma grande atualização Provavelmente, eles devem regularizar a situação deles no Catarse Um disclaimer importante Eu já comprei muita coisa com o editar De financiamento da editora script Nunca tive problema Mas conheço algumas pessoas que tiveram Principalmente nas redes sociais Então, é aquela situação que é meio estranha Tem muitas outras situações por trás Teve saída de sócio Esse sócio fundou uma nova editora Na verdade, ele foi para uma nova editora Que foi fundada, acho que pela mulher dele Que também era sócia da script E aí ela saiu e abriu essa nova editora Então, tem essa coisa Esse embrólio aí de sócios no meio Então, é uma situação bastante delicada Mas eu vou deixar linkado aqui, obviamente O vídeo do Fora do Plástico Que eles foram mais a fundo Entraram em contato com o Catarse Mas, basicamente, o Catarse Finalmente fez alguma coisa Referente a como as pessoas Estavam utilizando a plataforma dela O que, de certa maneira Eu acho muito positivo Eu utilizei muito o Catarse Nos últimos três anos Financiei bastante coisa Mas, a partir do momento Que você começa a ver Umas editoras repetidas E umas editoras que Talvez já tivessem condições De usar o capital que elas têm Para poder financiar esses projetos E elas, utilizando o Catarse Basicamente como uma pré-venda Me deu uma boa esfriada Em financiamento coletivo Então, é interessante ver E, para mim, o mais curioso Dessa fofoca toda É que ela começou por causa De uma reclamação no Reclame Aqui Provando que as instituições brasileiras De auxílio ao consumidor funcionam Mas, é isso Como vocês podem ver Estou num cenário um pouco diferente Estou aqui no meu quarto Porque estava com preguiça Porque é pós-carnaval Então, né Perdoem qualquer coisa Aqui desse vídeo E eu vou deixar Todas as notícias Linkadas bonitinho Na descrição desse vídeo Mas, acho que é isso Agora só resta acompanhar O que vai acontecer daqui pra frente Mas, se você quiser Continuar me acompanhando Então, não esquece De dar uma olhada No vídeo recomendado Aqui do meu lado direito Se inscrever na bolinha Do meu lado esquerdo Pra continuar acompanhando aqui o canal A gente se vê No próximo vídeo Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau